Música Está no ar o telejornal do Alvo, o único jornal brasileiro editado para pessoas, ué, zessurdas, como os políticos, que não ouvem um pouco. E vamos à primeira notícia. O senador José Sarney já está recuperado do piripaque que teve e que o deixou quase um mês hospitalizado. O diabo ficou aliviado, porque a concorrência no inferno seria tremenda. A direção do hospital onde Sarney estava também ficou aliviada. Enquanto o senador esteve lá, sumiram 25 estetoscópios. O senador, senador, senador José Sarney, 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 Sarney. está recuperado, 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 do piripaque, piripaque, que deixou hospitalizado por quase um mês, o diabo, o diabo ficou aliviado, aliviado, porque a concorrência no inferno, no inferno, seria tremenda, o hospital, hospital, hospital também ficou aliviado, porque enquanto o senador esteve lá, sumiu 25 estetoscópio, 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 e o governo anunciou que a gasolina deve aumentar no final do ano, a pedido da Petrobras, ainda não foi fixado o índice, mas em alguns lugares do Brasil, o litro vai custar cerca de 3 reais e 50 centavos, segundo o Ministério da Fazenda, a vontade era enfiar na raviola do povo, mas como a Petrobras é de todos os brasileiros, vai botar só a cabecinha, se o governo, governo, anunciou que deve aumentar, aumentar a gasolina, 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 no final do ano, a pedido da Petrobras, 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 ainda não, você sabe quanto vai ficar a gasolina, gasolina, segundo o Ministério, Ministério, Ministério da Fazenda, Fazenda, A vontade era enfiar, 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 enfiar na raviola do povo, mas como todo mundo é também todo da Petrobras, Petrobras, eles vão botar só a cabecinha, cabecinha, cabecinha. E os jornais publicaram a lista do salário de assessores parlamentares dos deputados federais de Santa Catarina, os salários vão de 1.800 reais até 17.000 reais. Entrevistado pelo nosso telejornal, um deles afirmou que realmente recebe, mas que... mas que... trabalha muito! Muitos dos trabalhadores, assessores, também atuam no Centro Espírita, fazendo o papel de Gasto Maravilha, Gasparuzinho. E os jornais, os jornais, jornal, o jornal, o jornal, o jornal, o jornal publicou que o salário dos assessores, assessores, assessores parlamentares federais de Santa Catarina ganhou de 1.800 até é 17 mil reais, reais, 17 mil reais, entrevistado pelo nosso tele, tele, telejornal, um deles disse que recebe, 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 mas que trabalha, trabalha, trabalha muito, muitos deles também trabalham no centro espírita, espírita, no papel de Gasparzinho, 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 uh, 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 fantasma, fantasma, bu, bu, fantasma, e termina aqui o telejornal no Alvo, o único jornal brasileiro também editado para pessoas quase surdas, uma boa noite. O que que tá fazendo ali ainda? Vai, vai, acabou, acabou, vai, vai, vai dar uma com a esposa, acabou, vai, vai, chega!